Os 4 rostos do Deboche Número 1, cara de paisagem Número 2, olhada para o lado Número 3, revirando os olhos Número 4, de baixo a cima E agora o bônus Vamos ver o quão fresco você é Levante seus 10 dedos e a cada coisa que você não comer, abaixe um Você não come borda de pizza Você não come bife de fígado Você não come sushi Você não come a gordura da picanha Você não come uva passa Você não come o picles do hambúrguer Você não come azeitona Você não come ketchup Você não come brócolis, o que é absurdo Você não come berinjela Você não come maionese A minha boca ficou natural Ah é? O que você fez na boca? Eu passei um creminho na boquinha Meu Deus do céu E ficou um pouco natural Posso falar uma coisa de você? Quando a gente está na casa Hã? Fala as coisas certas Eu estou falando, eu estou falando E você tem que saber ouvir as coisas certas também Você sabe por quê? Quem quer falar também recebe ouvir E você está aqui para ouvir também Então me ouça 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 também Então me ouça Eu nunca parei uma série na metade Eu nunca pulei uma abertura Eu nunca disse que assisti uma série sem ter assistido Eu nunca indiquei uma série para alguém Eu nunca assisti uma série que me indicaram Eu nunca chorei por um personagem de série Eu nunca me apaixonei por um personagem de série Eu nunca detestei uma série no começo e depois amei Eu nunca usei a conta de outra pessoa para acessar a Netflix Eu nunca emprestei a minha conta para alguém acessar a Netflix Eu nunca contei um spoiler Eu nunca levei um spoiler É isso Oi Manu, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Adorei sua voz Muito obrigada Manu, me conta por que esse look é muito você? Eu estou morrendo com esse look Ele é a perfeição divina para essa casa Por quê? Porque eu estou na minha semana do rosa Então eu estou inteira de rosa Só que aqui a nossa sala é conhecida como Sibéria Porque é extremamente gelada Então eu preciso de um moletomzinho Ele tem detalhes rosa Ele é descoladinho Ele é perfeito Estou muito feliz Manu, você é tão especialista Que eu quase não tenho mais nada para te contar sobre o seu look Realmente Não, conversa comigo Fizinho Eu gosto de passar Tô E aí Eu Tu Tô Esporta Nela Onde Chegou É o Predador De O Novinha O Novinha Se é tudo De Bom Oh 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 Essas ondas sonoras Que faz Ela joga Essa bunda Pro Eu não vou perdoar, eu vou clicar Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Imagina ela fazendo um bumbum Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais pruda Com o bumbum mais bate Meia cortando de giro dentro da viela Ela poupou, pra mim eu tentei Pra ela A Patricinha tá mais rebolada Na sequência da mais empinada E a favela, tá aqui a queda Beijos, moleque E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Vai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sala todas as feridas Eu implorei Pra voltar Quer ir embora, pode ir embora Porta aberta, a vontade Só não vale ligar Dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora Não gosto de você Não sinto a verdade de você Acho você sim, incoerente Você está onde te convém Em todos os seus jeitos Falas, andados Posicionamentos e etc Acho você uma falsa Acho você extremamente Sem educação Extremamente grossa com as pessoas Extremamente soberba Encontrei Jesus Encontrei Jesus Encontrei Jesus Na casa do Senhor Não existe satanato Sou satanato Sou satanato Vai casa do Senhor Entre duendes e fadas A terra encantada Espera por nós Vem com a gente Vamos jogar o jogo do contente A diversão é o que se chama Mexe, mexe, mexe Contra a gente Mexe, mexe, mexe Contra a gente E rebelde Chegou a minha vez O que sou, ninguém vai mudar Como cúmplices do amor O viceu E rebelde Carinha de anjo Sou chico cristão Cierro os olhos E já estou pensando em ti E sou rebelde Quando não sigo a nos demais E sou rebelde E aí E aí